canal sinuqueiro do recanto direto do bairro do petrônio para aí vai jogar jogando aqui e tal aí o petrônio começou o jogo baianinho de Mauá os caras querem pegar o baianinho aí jogou certo mata bola demais também mata muita bola você é louco como é que pode agora é a vez do do petrônio o cara joga muito que é do bar do petrônio da 206 do recanto das gemas tá tenso, o jogo tá tenso o jogo tá tenso sinuquinha do recanto patrocínio sinuquinha do recanto patrocínio que é pastabosa e petrônio baia do petrônio olha olha no lance olha no lance prego jogada boa petrônio vai e não sai do prego os caras jogam demais joga demais os caras jogam demais joga muito os caras jogam muito os caras jogam muito o cara joga demais matar a bola mais difícil uma bola fácil não mata joga na net cara, essa bola ninguém mata uma bola dessa ninguém mata uma bola dessa você é louco, mano vamos ver a decisão agora a decisão do jogo vamos decidir o jogo decisão do jogo petrônio suicidou tirou uma bola pesquisa decisão tira a faculdade aí passei concurso só que eu fiquei com exército com a cabeça pega exército um crédito lá só me lasquei tô fazendo nessa aí que é o que é o drugstore mano é tua bola uma cavalo de jogo até o final quero Deus quero Deus que tá no áudio aqui vamos ver Vê se acaba agora. Tá jogo de frango. Matou mesmo, acabou.